E agora vai amanhecer Agora não vai parar não Eu quero dançar com você Na radinha desse salão Aspeta, cachorita, nós bebê Volta também a lutar Se tem uma coroa, nós como a parede O importante é comemorar A demarcação sair Ninguém pode nos somar E vamos dançar na barboca A parede, vamos dançar comemorar E vamos dançar, chote Dançar a aleluia Volta pra rodar No cachiro e na cuia Pra ficar legal Tem que ser ao vivo Pra mais uma noite Amo porra do Nativo Vamos dançar, chote Dançar a aleluia Volta pra rodar No cachiro e na cuia Pra ficar legal Tem que ser ao vivo Pra mais uma noite Amo porra do Nativo Esse é Corral dos Canemé Nossa primeira gravação Com a CBD Em nome de Doutor Pedro Salomão Os médicos dos índios E agora vai amanhecer Agora não vai parar não Eu quero dançar com você Uma garratinha nesse salão Mas volta pra xerica, mas bebê Volta também a lua Se tem uma coroa, nós como a parede O importante é comemorar A demarcação sair Ninguém pode nos clamar E vamos dançar mais uma boca A parede Voltando pra comemorar E vamos dançar, chote Dançar a aleluia Volta pra rodar No cachiro e na cuia Pra ficar legal Tem que ser ao vivo Pra mais uma noite Se tem uma coroa, nós como a gente Vamos dançar, chote Dançar a aleluia Volta pra rodar No cachiro e na cuia Pra ficar legal Tem que ser ao vivo E pra mais uma noite Sem buscar na minha vida